Imbé é um município do estado do Rio Grande do Sul no Brasil. Sua praia é muito procurada por esportistas, especialmente surfistas, devido às ondas que se formam nas suas águas. Os melhores pontos para se surfar estão na altura do calçadão. O animal símbolo do município é o boto. É uma praia bem extensa, com um calçadão bem grande, perfeito para caminhadas. Sua orla é cheia de quiosques, onde as pessoas se reúnem no fim da tarde. De Porto Alegre, são 116 quilômetros até Imbé. Passa a pegar a BR-290 e depois entrar na RS-030, passando por Tramandaí. Então é só atravessar a ponte Giuseppe Garibaldi e chegar em Imbé. A maior concentração de pousadas e hotéis fica no centro da cidade, especialmente nas proximidades do rio. Na temporada, há também uma grande oferta de casas para alugar por diárias. Refeições em Imbé não são um problema, pois a cidade conta com diversos estabelecimentos. Os cardápios são variados, com pizzarias, restaurantes de frutos do mar e as famosas churrascarias gaúchas. As opções estão espalhadas pela cidade, porém é um polo gastronômico concentrado na Avenida Beira Mar, às margens do rio Tramandaí. Imbé conta com 11 quilômetros de praias, cada uma com suas peculiaridades. Porém, são todas a continuação uma da outra, que mudam de nome conforme o bairro em sua frente. Imara, no norte, centrais Santa Terezinha, Marissol, Albatroz, Mariluz, Nordeste, Ipiranga, Riviera, Presidente, Morada do Sol e Encademar. A praia central de Imbé, ou da Barra, é a que oferece a melhor estrutura turística. Além da praia, conheça os pontos turísticos de Imbé. Museu do Seclimar, uma boa oportunidade para conhecer os biomas locais. O espaço conta com uma exposição de animais marinhos, aves e mamíferos, além de aquário e mini zoológico. No mesmo complexo localizado às margens da Lagoa Tramandaí, funcionam também os museus paleontológico, de ciências naturais e o oceano gráfico. A ponte Giuseppe Garibaldi, que é parte da RS-786, entre os municípios de Imbé e Tramandaí. O local é ponto preferido de pescadores da região. Isso porque o local é ponto de passagem de cardumes e sardinhas, sendo possível pescar com uma certa facilidade. O Lago do Braço Morto, reconhecido como um dos principais pontos turísticos de Imbé. O estuário do Rio Tramandaí, que compreende a Lagoa Tramandaí, a Lagoa Armazém, áreas arenosas e o rio, com grande diversidade de fauna e flora. Nas lagoas, há opções de passeios de barco, pesca e prática de esportes náuticos.